Pessoal trazendo mais um vídeo no canal dos Matuto do Brejo E hoje delegado, mais um avião na casa de seu Toto aqui Hoje comemorando, quantos anos seu Toto? 76 76 anos Hoje? No dia 7 de maio Dia 7 de maio Nasci em 1947 Tá vendo seu Toto? Quem nasce em 1947 passa a clube É, 76 anos Eu acho que é, não sei saber quanto é delegado Estou muito bem feliz com a minha vida Com a minha luta Com meus problemas de vida vai passando E os tempos só vai melhorando E eu ficando velho Mas não vai O bom é estar junto com os amigos E apoio, amigo Amigo eu tenho muito Vem Gabi E eu fico feliz Estar junto com vocês Chega Lúcio Comemora Eu saio no Youtube E delegado aqui também Eu estou aqui na só Hoje é só a feca Nosso colega Em 2020 Eu fiz uma festa lá em casa Da outra casa lá na fora Covidei muita gente 45 pessoas Covidei Só chegou 36 anos Mas vem acontecer algum imprevisto É uns aqui Um daquilo outro Lá vai, lá vai Mas graças a Deus Que tinha deu pra tudo Que sobrou Sobrou Só refrigerante Deu pra tudo Sobrou Então é Se nós tínhamos sabido Não é delegado Mas naquele tempo Você não estava não Não estava não Nem conhecia Conheceu a gente Depois do canal E apoio Aí eu vi aquela coisa toda E eu me acho bem feliz Com meus amigos Com meus camaradas Estou bem feliz Na minha vida Ah, pois é pessoal Hoje nós vamos comemorar O aniversário Do seu Tota Aqui junto Com os amigos Com a família E apoio Graças a Deus Estou bem feliz Graças a Deus Vamos lá Vamos chegando aqui Aqui Nosso colega aqui Cadu aqui Tem um rito testar Aí Nossa bibalinha Aí Um dos colegas Ali Aqui 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 Exista Muito bem Delegado Estou bem feliz Com a minha festa Com meus amigos Convidados Meu Eugênio Bora simbora Comer Amigo Vamos deixar Enquanto é assim Se o que tiver Não agradar Eu não posso fazer Mais nada Vem cá Cadê Agora Cadê as bebidas Bota na mesa Bota já Bota Bota Delegado Vai fazendo aí Tu vai fazer o meu também Não Vai ficar com o seu aqui Eu não estou filmando Delegado Mas tu é ruim Você viu Agora Bota aqui Você põe Eu posso Toco Se você não quer E aí Não O que você botar Eu como Não se preocupe Não com esse negócio Não O que vim Nesse negócio Olha O que tiver Aí O que você botar Esse pão Nessa bia Esse pão Nada Bora Bora Estou esperando Você fazer o meu Amigo Coisa boa Né Seu Tota É a coisa melhor Do mundo Bota as filhas É a minha filha Mulher Que o meu filho Veio Mas nem Não participou Mas daqui a pouquinho Ele volta Ele não vem mais hoje não Porque ele está na festa Da filha dele É Que graças a Deus Estou bem É a galinha mole Eu não quero nem de graça Para fazer festa A minha Daquela galinha mole Galinha de granja Você é matriz Né Venha passar Que eu vou dar Viu A minha mulher Com a mulher Compre dez quilos É cento e vinte e conto É carne Para a mulher Quando dá uma frigura Já está se demanchando Não quero mais E aí Dona Neuza Que tristeza é essa aí Vamos conversar aí Seu Tota Está tomando Uma refrigerante Eu estou bem satisfeito Ela está falando muito demais Dona Neuza Vamos mandar um alô Para quem Para a Silvia Silvia Eu não sei se ela está morando Em São Paulo Não sei se ela Se ela estiver me ouvindo Ela vinha Atrás da irmã dela Que é Maria Magdalena A mulher de Mané Luiz Mané Luiz faleceu E Maria ficou só Não tem quem tome conta dela Eu não posso tomar conta dela E Que ela tinha um irmão Chamado Luiz Não sei também Se ela é viva Tinha uma irmã Chamada Zezé Não sei também Se ela está viva Tinha ido para Paraná E mais carne O cunhado se chamava Oliveira Ah, pois vamos Vamos ver se nós Conseguimos Localizar Ela está morando aqui A irmã dela Maria Magdalena A gente está morando aqui Em Agrestina Na Coab Da piscina Como vai? Não Da praça da piscina Para cima Na Coab Oi Se ela quiser vir aqui Para a casa de Maria Ela acerta Que é muito fácil Ah, pois é Dona Nilza Vamos ver se ela vai Quem sabe Se ela não já Não já está acompanhando A gente lá Por aquele mundo de São Paulo Ela não vai Eu sou a sobrinha Do marido De Maria Magdalena Dona Luiz Maria faleceu E ela está sendo Está precisando Do mundo da família Ela está morando sozinha Doente Doente, né Dona Nilza E se aparecesse alguém da família Era muito bom para ela Ah, e essa Silvia A irmã De Maria De Maria, né Maria Magdalena Maria Magdalena Ela tinha uma irmã também Chamada Zé Eu não sei se ela está viva Porque ela era mais velha Do que Maria Eu não sei se ela está viva E tem E o cunhado dela Que chamava Luzinha Faz muito tempo isso Eu ainda era solteira É, pois é pessoal Quem tiver notícia aí De algum parente Eu sei que não tem Uma família Eu acho que ainda tem família Tem, tem sim Sempre tem um parente Uma pessoa mais próxima Pois é Foi o nome desse registrado Pois é Dona Nilza Vamos ver se nós Se nós faz esse vídeo Viralizar por esse meio de mundo E alguma pessoa Algum parente vai Vai passar esse recado para ela Você acha que esse povo ainda existe? Existe A internet é bom Por isso que a pessoa É mais nova do que eu Será que ela não está viva? Silvia era mais nova do que eu A internet é boa por isso Porque É Um vai Vai assistindo Vai mandando para outras pessoas E assim vai viralizando É, se ela estivesse aqui Se Maria estivesse aqui Era bom que ela Via ela Pronto Enchendo o bucho Enchendo o bucho Agora Agora Quem não queria ser filmado Agora vai sair aqui É Todo mundo de barriga cheia Todo mundo de barriga cheia Barriga cheia Barriga cheia É Ela se deu bem com ela Vamos ficar com ela Dando carinho Nessa data querida Muitas felicidades E muitos anos de vida Parabéns pra você Todo mundo de barriga cheia Muitas felicidades Muitos anos de vida Derrama, senhor Derrama, senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, senhor Derrama, senhor Derrama sobre ele o seu amor Olha lá, tira uma paparita aqui! Viva seu perito! Não faz tudo, senhor. Já quer correr. Pega, delegado. Fica na ativação. Não, eu estou aqui não, a gente deixa logo a família. Vamos com a família aí. Olha aí pra foto. E esse? Aqui? E agora? Pra beijos, tá? Pronto, delegado, nós saímos lá da casa do Seu Tota onde nós participamos lá do aniversário do Seu Tota. Almoçamos junto com ele. E agora nós vem fazer sabe o quê? Vamos aqui na horta do Seu Tota, no roçado dele. Seu Tota, vamos mostrar aqui como está a hortinha aqui. o roçado tá grande, né Seu Tota? Vamos lá? Vamos lá. Aqui, delegado. Aqui é assim o roçado Seu Tota, tá vendo aí? Casinha aqui, ó. Tá bonito. Olha aí. Olha a coisa melhor do mundo. Olha a macaxeira. Graças a Deus. Batata tem. 76 anos aí, ó. E o trabalho Continua. É assim, ó. Quando não está aqui trabalhando o milho, tá no outro roçado, né Seu Tota? É lá em Siciliano. Siciliano. Lá ele tem quatro, quatro e meio de roçado lá. Aí é um velho testado, ó. Quatro, quatro e meio. Deixa eu ver aí a batata aqui, ó. Olha aí. Não tem árvore de pisar para o rio, pô. Gostei, Seu Tota. Olha aqui, ó. Olha aí como é que está, ó. Estava chupando melancinha, jogando essas caquilhas. Olha o milho. Olha o milho como é que está aí. O milho já está bonecando. Feijão bajado aí. Feijão bajado aí. Aí, aí. Feijão de corda botão. Aí, né delegado. Aí, aí. Aí, aí. Aí, o delegado é mentiroso. Aqui ele ainda faz seus cinco, seis, seis sacos. Feijão molacinha aqui, ó. Feijão. Feijão de corda. Feijão de corda. Feijão de moita, Seu Tota. Feijão de moita, Seu Tota. Feijão de moita, Feijão rocinha ali, aí. Preto. Feijão preto, Seu Tota. Com um jeitinho aqui. Deu para aproveitar a horta. Seu Tota bem aproveitado, não foi? É. Gravela toda aí que eu não vou falar, né. Porque aqui está aí um peiro. Olha aqui, ó. Vem ver aí, 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 ó. Vem ver lá agora aí, ó. Agora vê uma espiga de uma boneca dessa, que não tem a mim. Cadê? Duas espigas me dá para fazer quanto? Quatro, cinco pomões, ó. É. Vem aqui, ó. Tá aí, ó. Tá pra rotar aí, ó. Pronto, delegado. Agora vamos para outro roçado. Pegando corda que vai sair, baixando, ó. Começou a baixar agora. Pegando corda e tá bom, ó. Que benção. Ah, delegado. Quando eu não entupo, por tudo saber que eu sou trabalhador. Aqui é seu Tota, seu Tota. Mas parabéns, senhor. Graças a Deus. Não tem o que fazer para trabalhar, né? É. É, delegado. É. Vem ver ali. Obrigado. Vamos entrar aqui no outro, no outro roçado agora. Aqui tá primeiro. É. É. Isso aqui é que é bom. Aqui, ó. O roçado soltou tá diferente. Aqui, ó. Abriu a porta para ir pro roçado. É. É. Vai pensando aqui, delegado. Botar roçado dentro da cidade é assim, rapaz. É. Agora, delegado, aqui. Vamos peter feijão. Fim aqui. Ó. Cadê? Fim aqui. Fim aqui. Fim aqui. Ô, delegado. Já tá aí, se estivesse maduro, né? Fim aqui. Aí, né? Já ia. Fim aqui. Fim aqui. Fim aqui. Ó. Fim aqui. Fim aqui ó. para o tubo é acertou tá aí um metro aqui olha aqui Gabriel um metro a manívoa de macaxeira e para cima tem mais de tem mais de meio metro três metros de três metros de macaxeira e é porque tá e é porque tá novinho esse pé de macaxeira tá quanto foi de dezembro foi de dezembro tá vindo delegado agora veja o pé de macaxeira desse quando ele tivesse tá pronto de arrancar ele dá um saco a dois sacos dois sacos de dois sacos tá vendo é a coisa melhor do mundo tem coisa melhor do que trabalhar nessa tuta o bom é ter saúde e trabalhar é isso mesmo tem cana tem bananeira bananeira aqui tá aqui ó terra boa de aqui dentro da cidade de agrestina viu pessoal aqui na horta de seu é a tuta sou um homem que gosta de trabalhar e acho bonito olha que coisa linda hein na primeira vez né delegado olha a cana banana baé banana prata banana prata e apoia graças a Deus que beleza ó você tá Luciano eu não sou uma macaxeira aqui como tá olha dois metros e meio dois metros e meio tá vendo e a batata aí a batata vai a batata dando na cara seu Tota é parabéns pela pelo roçado e parabéns pelo seu aniversário graças a Deus que Deus lhe abençoe vai ser no salão de Chico pronto e lhe dê muita muita saúde que é para trabalhar e quando o roçado estiver pronto de é esse meio que estiver maduro nós vem cá e eu falo com e para nós conversar e Deus abençoe e aí moça de novo vamos para frente baixar a cabeça nada pega tudo na mão de Deus graças a Deus eu sou feliz na minha vida estou tranquilo tá vendo seu Tota como é bom a gente está de bem com a vida trabalhando com saúde e o outro roçado tem dentro resultado é batata macaxeira jirimum melancia mil feijão a pois é delegado é esse é mais um vídeo aqui no canal duas matchetes do os brejos né seu Tota e quem não está esquecido ainda escreve deixa aquele like Tchau, tchau.